Eu sou intangível, tô em outro nível, não vou abaixar a cabeça... Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jhonny React. Jhonny React. Já os titãs kids, tá ligado? Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias. E deixa aquele likezão que a gente gosta. É isso aí, vamos nessa. Bora. Oliver Queen. Flash Beats, mano. Mais uma vez. Sky. WB no Beat. A Edith no estilo de Akatsuki, né? A Edith no estilo de Akatsuki, né? O que me restou foi apenas uma ilha. E foi nessa ilha que minha vida mudaria, sem saber o que é verdade e também o que é mentira. Fui treinando e aprimorando. Qual que fecha a minha mira, segura firme no marco, respira no fim e atira. O homem é encapuzado, treinou e salvou minha vida, rumo ontem me divertado, criado, gerado em ilha. Para honrar o meu pai, eu vou fazer o necessário, seguindo o seu legado, riscando os homens da lista. Da hora. Da hora. Da hora. Um novo homem aqui me tornei e como vigilante, sua vossa ou existe. Trabalha minha cidade, me transformei de verdade, eu vestir o meu capuz, trazarei todas as minhas metas. Trabalho de justiça, risco a prevenção, com apenas um arco, e me faz as flash. Eu tenho de cor e então eu vou caçar você. A pessoa não é roteira, você não vai correr. Onde você estiver, não pode se esconder. Para pegar informação, torturarei você. De noite eu me torno pior dos perigos, em prol de justiça, sem ter piedade. Com arco e mão, flash em posição, você falhou com essa cita. Gostei, gostei. Referência brava. O Aqueiro Verde. Segura. Da hora, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?